Eu, cara, me ajuda aqui, ó. Volta aqui, os caras. Volta aqui. Ei, volta aqui. Oxe, destravei, ó. Destravei. Ó o cara ali, ó. Ó o cara. Que viaja, né? Mas tu viu o sonho que eu tive e tu teve? O sonho que... Eu tive um sonho doido, mas eu tava no Free Fire. O mesmo sonho que eu tive que tu teve? Eu tava no Free Fire jogando eu lá, tá ligado? Atirando em geral. Foi. Eu morreu. Eu tive esse mesmo sonho aí, ó. Mas vocês são ruins demais. São ruins no jogo, são ruins no sonho. Não fez nada, me deixou pra morrer. Ó, mas eu não jogo mais com vocês, não. Sai daqui. Tu é doido, mano. Seus bronze redbosta. Agora não me chama mais, não. Oxe, eu nem queria jogar com ele mesmo. Isso é ruim, é só em chama. É ruim que soma. Não joga nada. Bora, o Itú? Bora. Só o Itú. Abra aí. Vou, 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 vai, vai, adiciona aí. Deve, dois, três, tec, dois. Que viaja é essa, hein? Nós tá jogando, ó. Eu morro, ainda tá dormindo, né? Não sei, eu não sei, não. Bora jogar, bó? Adiciona aí, faz uma esquada. Adiciona, 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 adiciona os cabais, vai. Oxe, os caras é ruim, mano. Oxe, não, pira esses caras, velho. Esse cara é ruim, esse tipo aí. Não, eu sei que não fizer, macho. Não, pera aí, não. Não, não, pera aí, não. Não, 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 morro. Não, vamos desfazer o grupo. Desfaz o grupo aí, não. Vamos desfazer. Desfazer, sai, sai, sai. Oxe, esse cabai é bom, macho. Vamos carregar nós, vamos carregar nós. Ei, pera aí, que eu vou trocar de roupa, mano. Vai trocar de roupa por aí? Pera aí. Oxe, não, o carro foi trocar de roupa. Enxame do caralho, mas agora voar logo. Ah, ó, minha roupa. Tá uma merda. Você ia jogar, menino. Ninguém sabe jogar, mas eu não, homo. Não, mas vamos começar, vamos deixar deixando. Bora, bora, bora. Começa aí, começa aí. Ah, tem um novo. Ei, mas vocês já estão aí? Ah, tem trem. Ah, tá o tanto de cabo aqui, macho. Tô dando tempo no lado, hein, mano. Ah, é, mano, vai ter de arrepiar dentro, velho. Não é só a luzinha de uma vez aí, não. Como é? Eu arranqueava no meu nome, porque a gente ainda tá arranhando. Oxe, mas já era. Não, entrou no lobby, já foi. Já era, já era. Bora, 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 vai entrar, vai entrar. Vai, vai, vai. Cai todo mundo, cai todo mundo. Cai todo mundo lá, ó. Vamos lá pra lá, tu tá ligado pra nós marcar. Nós marca e nós vamos cair onde nós marcar. Porque de onde nós marcar é porque nós marquemos. Ei, eu tenho um emote. Ei, você arrumou no avião já? Você arrumou no avião? Eu tô arrumando logo. Ainda tô do lobby ainda. Ei, mas esse mapa aqui é ruim, mano. O mapa de barbalho é ruim, é melhor do Juazeiro. É maior do Juazeiro, mano. O Juazeiro é maior. Ei, velho, vamos caçar, pega aqui o mapa que pisou. Marca aí, marca aí, marca aí. Mas minha internet tá ruim, bora. Tá nove, 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 nove. Vou botar aqui, carnalho. Certo no avião? Oxe, nada. Não, avião, pula, 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 pula. Cai, vai, vai, vai. Aí tá bom, acho que não tem... Acho que não tem ninguém aqui não, velho. Acho que nós tá sozinhos, tá ligado? Mentira, você tá cheio de cama aqui, você fudeu, cara. Poxa, meu amigo, a gente vai estar travada aqui. Eu tô conseguindo pegar nada, mano. Ei, mano, deixa só alguma coisa pra mim, só uma coisa. Vou deixar, vou deixar, poxa. Olha aí, velho, olha aí. Valeu, valeu, valeu. Ei, caralho, tu deixou só isso aqui pra mim, homem. Ah, roubou meu luto. Não tem que acabar com o barco, eu vou matar tanto na panelada. Pazinho, 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 pazinho. Não, não, pazinho não, o navio já morreu de outro vídeo, mano. Não, não, pazinho. Ei, velho, você já tá querendo... Ei, esse cara, vocês estão onde? Vem no avião agora, mas cai aí que eu chego de Jair. Oxe, mano, relaxa, mano. Nós te espera, pô. Nós te espera, vai, vai, cai aí. Tô falando de paraquedas aqui agora, vocês estão onde? Pera aí, porra, esse bosta. Não teve internet direito. Oxe, aí, mãe, aí, mãe, mãe. É quantos, é quantos, é quantos? Poxa, é só um, poxa, é só um, poxa. Irmão, acho que é três, mano. Tu tem certeza que é só um? É só um, poxa, é só um, é só um. Tu tem certeza, Roberto, que é só um? Macho, eu tenho certeza que é só um, tá ligado? Eu vou atirar, eu vou atirar, eu tô nervoso. Não, pera aí, pera aí, deixa eu olhar de novo. Eu vou atirar. Atira, 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 atira. Como é que tá lá? Atira, caralho, vai, porra. Mata, 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 por amor de Deus. Eita, porra, cuidado, os caras estão de lança. Nossa, tu tá lá onde? Corre, mano, os caras estão de lança, piada. Oxi. Oxi. Oxi, mas que porra é essa? Oxi. Eu tava ali, aí do nada eu tô aqui, eu passei aqui, oxi. Eu tô alambrado, oxi. Que viagem é essa? Caralho, meu irmão, agora eu joguei muito. O cara tava com uma grossa aqui, ele trocando tiro comigo e eu trocando com ele. Meu irmão, eu joguei muito demais. Caralho, meu irmão, eu joguei muito. Isso é louco, mano. Eita, jogamos muito, jogamos muito. Tu viu aquele tirão que eu dei na cabeça do cara? Vai da escola, jogamos pra caralho. Eita, porra. Me ajuda aqui, esse cara. Falta um, falta um cara. O último cara ali, vamos matar, vamos, vamos. Vamos matar ele, o último cara, cadê o último cara? Mata ele, mata, tu é matador. Me ajuda aí, cara. Me ajuda aí, cara. Me ajuda aí, caralho. Lá vem a zona. Não sei que eu... Fica aí. Fica aí. Fica aí. Que foi, irmão? Tô morrendo aqui. Me ajuda aí. Ei, irmão. É que... Eu vou morrer não, velho. Valeu aí. Foi boa. Foda, matei ninguém. Que foda, mano. Que foda, caralho. Eita, mano. Matei 15k. Peguei 5 pontos, mas isso é uma merda. Jogo mais não. Tá, porra doido. Virei mestre, olha. Valeu, cara. Nunca mais jogo com vocês. Foi boa. Acabou de chegar uma mensagem do Fifa. Mandando eu desinstalar, velho. Por quê? E o que foi, irmão? O que foi, mano? Porra, porque eu sou ruim, velho. Vou jogar mais não. Tchau, tchau. Ei, mas valeu. Vou mais não, tá? Vou almoçar. Valeu. Vou acordar do sonho.